Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Piscilone, o M é MEI, o N é Nê. O F é P, o G chama-se Gê, na escola é engraçado ouvir-se tanto o E. A, B, C, D, P, G, Lê, Mê, D, P, Q, Rê, T, V, I, Z. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê, o S é C, mas o R tem nome de Rê. O J é G, o L é Lê, o S é C, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Piscilone, o M é MEI, o N é Nê. O F é P, o G chama-se Gê, na escola é engraçado ouvir-se tanto o E. A, B, C, D, P, G, Lê, Mê, D, P, Q, Rê, T, V, I, Z. Até o Y, lá é Piscilone, o M é MEI, o N é Nê. O F é P, o G chama-se Gê, na escola é engraçado ouvir-se tanto o E. A, B, C, D, P, G, Lê, Mê, D, P, G, Rê, T, V, I, Z.